Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o VirusKeeper 2011 Pro. Este é um antivírus e que também oferece proteção anti-spyware. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão, e, como sempre, nada foi alterado. Segundo o fabricante, este software também conta com um módulo comportamental. Dentre as ferramentas, existe o ProcessWatch, através do qual você pode visualizar os processos presentes na memória RAM. Os processos confiáveis, desconhecidos e maliciosos. Vou agora atualizar a base de dados do software. A base de dados está atualizada. Vamos verificar o consumo de memória RAM do VirusKeeper. Estes três serviços ativos aqui, pertencem a ele, em torno de 130 MB de memória RAM. É um consumo muito elevado de memória para um antivírus. Tenho aqui uma lista de links nocivos, e vamos dar início ao teste. Apesar do elevado consumo de memória RAM, eu não estou percebendo nenhuma lentidão no computador. E se inscreva no canal. está fora do ar. Este é um falso dispositivo de segurança de um banco brasileiro e que não foi detectado pelo Vírus Keeper. Até agora, eu não obtive nenhuma resposta do antivírus. E, neste momento, tem uma resposta. Ele detectou uma das ameaças. Vou colocá-lo em quarentena. Neste momento, ele informa que não foi possível colocar o arquivo em quarentena. Tente inicializar o computador através de um disquete ou delete o arquivo manualmente. Este outro alerta informa que a página inicial foi alterada. Acredito que seja o mesmo alerta. O alerta está se repetindo. Acredito que agora os alertas pararam. E vamos seguir em frente. Este, eu acredito que seja um RIC software. O alerta está se repetindo. O alerta está se repetindo. O alerta está se repetindo. E aí, nós temos um RIC software. E aí, nós temos um RIC software. E aí, nós temos um RIC software. Este foi detectado pelo vírus Keeper. O arquivo foi colocado em quarentena. O arquivo foi colocado em quarentena. O arquivo foi colocado em quarentena. O problema deste antivírus é de que ele fica enviando repetidos alertas e tenta colocar em quarentena o arquivo e, ao que parece, ele não consegue. Observem o tempo, o longo tempo que leva para ele conseguir eliminar uma das ameaças detectadas pelo vírus Kipper. Aqui já pode-se ver a presença de malware na memória RAM. Vou fazer uma análise completa com o mecanismo de antivírus do vírus Kipper. Vou fazer um escaneamento completo e eu retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do seu antivírus, nada foi encontrado. Agora vou fazer um escaneamento com a sua ferramenta anti-spyware. Retorno ao final com os resultados. Após o escaneamento, nada foi encontrado. O vírus Kipper não informa a presença de nenhum arquivo malicioso na memória RAM neste momento. Embora três deles aqui possam ser vistos. Três arquivos de malware presentes na memória RAM. Vou fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o Ccleaner agora. Vou reinicializar o computador e volto com os resultados da análise do malware bytes. Ao final do escaneamento do malware bytes, foram encontrados 57 objetos infectados. Trojan Clicker, Trojan Agent. Este RUG Software, Error Sweeper, que está aqui. Adware Agent. Backdoor Bot. Trojan Banker. Trojan Banker. Malware Trace. Stolen Data. Vamos remover todas essas ameaças agora. Como existem processos maliciosos presentes na memória RAM, eu vou reinicializar o computador novamente e volto com os resultados da análise do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Razer. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Razer, também nada foi encontrado. Finalmente, Finalmente, agora vou fazer um escaneamento com o TDSS Killer, a ferramenta Gemer e o Bitdefender Removal Tool. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. Ao final do Bitdefender Removal Tool, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais. O vírus Keeper, 2011, sendo um software pago, ele obteve um resultado ruim nesse teste, pois não detectou uma grande quantidade de agentes nocivos. Além disso, ele tem um elevado consumo de memória RAM acima de 100 megabytes, o que é não recomendável para um antivírus. Eu também não percebi em nenhum momento a ação do seu módulo de comportamento, que, segundo o seu fabricante, ele possui. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima!